Atenção! Oi, dá da partida para o sexto páreo. Energia Fala vai tomando a ponta, avançando lá por fora, Fera do Martim. Com Energia Fácil avançando, Fera do Martim tomou a ponta, avançando lá por fora. Energia Fala levou pequena vantagem, um corpo inteiro, um de luz de vantagem. Por dentro, Fera do Martim, 4º em segundo, Rock Attack em terceiro. Na quarta colocação, Energia Fácil, em quinto lá por fora, First Night, Cat Baloo em sexto. Atenção, Leide, em sétimo, passam da primeira para a segunda metralha da reta oposta. Juntinho a seca interna, Energia Fala e a ponteira, 2 e 3, cobre a vantagem. Fera do Martim, 4º em segundo, Rock Attack tomou a terceira, First Night em quarto. Energia Fácil em quinto, Atenção, Leide, em sexto, Cat Baloo em sétimo. Quando as sete competidores vão para o final da reta oposta, descendo a grande curva. E junto a seca interna, a ponteira, Energia Fala tem 2 e 3, Fera do Martim em segundo. First Night afastada em terceiro, Rock Attack em quarto. Energia Fala em quinto, na sexta colocação, vai aparecendo o Atenção, Leide, tomou a quinta, Cat Baloo em último. Vão passando da primeira para a segunda metralha da grande curva, junto a seca interna, Energia Fala, 2, cobre a vantagem. Para a Fera do Martim, correndo em segundo, 3, 4 e 5. First Night em terceiro, Rock Attack em quarto, Atenção, Leide, em quinto, Cat Baloo em sexto. Na última colocação, balançada, Energia Fácil, cruzar a seta dos 700 e por dentro a ponteira, Energia Fala. Um corpo, um de luz de vantagem, contorna a curva de chegada e entram pela reta final juntinho. A Ser Quintena, Energia Fala ainda tem vantagem. Meio corpo, um corpo inteiro para a Fera do Martim, correndo em segundo. A Unsama Leide, correndo em terceiro, avançando, Cat Baloo em quarto. Rock Attack em quinto, First Night em sexta, 300 do vencedor. Fera do Martim tomou a ponteira, um corpo inteiro, um de luz de vantagem. Cá por fora, Unsama Leide, pegada de canhota, tomou a terceira, tomou a segunda e avança por fora. Fera do Martim, aponteira, um corpo inteiro, pegada de canhota. Unsama Leide, correndo em segundo e avança por fora. Rock Attack em terceiro, lá por dentro, Energia Fala em quarto. A cinquenta do vencedor na ponta, Fera do Martim, um corpo inteiro, um de luz de vantagem. Unsama Leide, avança por fora, tenta a primeira, cruza uma faixa final. Primeiro para a Fera do Martim, segundo para a Unsama Leide. Depois, Energia Fácil, Rock Attack, Cat Baloo, Energia Fala. E por último, First Night, o resultado do sexto páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gava. Anunciamos a vitória para três, Fera do Martim.